Gálatas capítulo 5 verso 13 até o verso 15, a palavra do Senhor diz, porque vós irmãos foste chamados a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião a carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, vamos orar, pai nós entramos na tua presença e pedimos que a luz do teu santo espírito esteja sobre nós para nos conduzir na exposição da tua palavra, pedimos que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Quem já assistiu aquele filme Coração Valente, que é baseado na história verdadeira da Escócia, vai se lembrar que a última cena em que William Wallace depois de ser preso, ele é amarrado a dois cavalos e é suspenso para ser esquartejado ali diante dos olhos do público. E o verdugo então lhe pergunta, você pede misericórdia? E ele grita a plenos pulmões, a liberdade. Não misericórdia, mas liberdade é o que ele pede. Qualquer filme nos Estados Unidos que trate do tema da liberdade, ele poderá ser candidato ao Oscar no próximo ano daquela temporada. Isso porque liberdade é uma palavra que mexe com os sentimentos e as aspirações de muita gente. Primeiro porque liberdade é um assunto extremamente atraente para as pessoas. Os nacionalistas gritam por liberdade do seu país. Os palestinos árabes explodem-se, literalmente, com homens bombas diante dos soldados israelenses em nome da libertação da Palestina. Os economistas neoliberais brigam por zonas de livre comércio, suspensão de tarifas e redução de impostos para que haja liberdade. O capitalista reclama pelo livre empreendimento e a liberdade de lucro. E o comunista milita pela libertação do proletariado, incentivando a briga de classes dentro da sociedade. Dentro da teologia, o teólogo da libertação defende a libertação social dos oprimidos, muito mais do que a libertação espiritual do pecado. Os adolescentes imploram pela libertação do julgo dos pais e de qualquer outra autoridade. Quando eu era adolescente, o slogan da minha época era não acredite em ninguém que tenha mais de 30 anos de idade. Vocês se lembram, não é? Liberdade é o que as pessoas vivem dizendo. E ficou célebre o discurso do presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, que proclamava uma quádrupla liberdade para o seu povo. Liberdade para falar em qualquer parte, de prestar culto em qualquer lugar, liberdade de miséria em toda parte e liberdade do medo em qualquer lugar. Quando nós trazemos esse tema da liberdade para as escrituras, nós vamos perceber que liberdade é o tema principal da epístola de Paulo aos Gálatas. Merri Uteni, um comentarista desse texto, chega a chamá-la de a escritura da liberdade cristã, a carta de Paulo aos Gálatas. Pois, para ele, Gálatas incorpora o ensino germinal sobre a liberdade cristã que separou o cristianismo do judaísmo e que o lançou em uma carreira de conquista missionária por todo o mundo. Em Gálatas, Paulo lança a pedra fundamental do ensino sobre a salvação exclusivamente pela graça e pela fé, afirmando que a salvação é gratuitamente concedida por Deus em resposta à fé, que se fundamenta em Cristo, na sua revelação pessoal ou na revelação pessoal de Deus a nós que é anunciada no Evangelho. Por isso, a nossa liberdade como cristãos se origina na revelação de Deus que define a fraqueza humana e que torna disponível o poder salvador de Deus para todos nós. Nós somos livres em Cristo, não para desobedecer a quem quisermos, mas para obedecermos a Deus espontaneamente em função do seu Espírito que veio habitar permanentemente em nós e se o Espírito Santo domina o nosso íntimo, a ação do homem exterior será responsivamente controlada de conformidade com essa verdade. A bomba que explodiu nas igrejas da Galáxia de Cônio, Listra e Derbe e Antioquia naquela época foi quando um grupo de cristãos judeus ou de judeus cristãos conhecidos como judaizantes veio pregando a necessidade da circuncisão dos crentes gentios a fim de que a sua fé fosse considerada verdadeira. Paulo entendeu que isso era se opor à liberdade cristã que Deus estava nos dando a Cristo. Paulo ensina que só a fé, ou aliás, os judaizantes ensinavam que só a fé não bastava para serem salvos, que eles deveriam também assumir o rito de iniciação judaica que era a circuncisão. Por isso, quando você lê a Epístola de Gálatas, você percebe que nessa carta Paulo deixa bem clara a sua posição de que se os judaizantes tivessem razão o cristianismo não passaria de mais uma seita dentro do judaísmo. O ponto alto da defesa de Paulo a respeito da justificação pela fé somente acontece no capítulo 2 quando ele afirma que o homem não é justificado perante Deus pelas obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus, versículo 16. Por quê? Ele diz no verso 21 Logo, ser justificado, segundo Paulo, é morrer para a lei a fim de viver para Deus, capítulo 2, versículo 19. E viver para Deus é a liberdade que em Cristo nós recebemos da parte de Deus que nós conhecemos com o nome de Evangelho, a boa nova da salvação. Agora, diz Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim E esse viver que agora eu tenho na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim Capítulo 2, versículo 20, versículo que todo bom cristão deve decorar e saber de cor Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim E esse viver que agora eu tenho na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim naquela cruz A minha proposição nessa noite é falar um pouco sobre a regra do Espírito Se nós formos livres da lei, então nós podemos fazer qualquer coisa? Paulo vai dizer que não Que é preciso entender a natureza da liberdade cristã Liberdade cristã é um tema que sempre vai e volta nos círculos da mocidade da igreja O que quer dizer ser livre? Como que eu posso exercer a minha liberdade? Do que realmente eu estou livre e o que realmente eu posso fazer estando livre dentro do cristianismo? A grande questão que Paulo vai levantar neste parágrafo, capítulo 5, versículo 13, até capítulo 6, versículo 10 É que Deus, embora nos liberta do julgo da lei, ele não nos liberta de cumprir a lei em Cristo Jesus Deus não destruiu a lei na cruz, ele a cumpriu E em Cristo nós podemos ter na lei um fortalecimento e um subsídio para a nossa santificação Para nós andarmos com Deus A minha proposição nessa noite é falar sobre a natureza da liberdade cristã E qual a sua relação com aquilo que eu vou chamar nessa série expositiva que eu abro hoje De a regra do Espírito Paulo diz lá no capítulo 6, versículo 19 Todos os que vivem de acordo ou de conformidade com esta regra Paz e misericórdia da parte de Deus Que regra? A regra que versículo 13 até o capítulo 6 Versículo 13 do capítulo 5 Até o versículo 10 do capítulo 6 Ele chama de a regra do Espírito Eu quero trazer à igreja, nas próximas vezes que eu vir à igreja Pelo menos sete exposições a respeito dessa regra do Espírito E eu quero incentivar a igreja a ler em casa o livro de Gálatas Especialmente esse último parágrafo Que nós vamos gastar um tempo meditando sobre eles aqui nos nossos cultos Paulo introduz a parte prática da sua epístola Falando dessa liberdade E ele introduz a parte prática da sua epístola Apontando a natureza da nossa liberdade E ele começa fazendo três afirmações negativas A respeito do que nós entendemos ser a liberdade E o que a nossa liberdade não pode ser Se nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo Então versículo 13 Paulo diz em primeiro lugar Que a liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne Olha comigo o que ele diz aí no versículo 13 Porque nós irmãos ou porque vós irmãos Foste chamados à liberdade Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne Sede antes servos uns dos outros Não usem da liberdade para dar ocasião à carne Não usem da liberdade para dar ocasião à prática de novos pecados na sua vida Paulo diz em primeiro lugar Que nós somos chamados para dentro da liberdade Conhecer a Deus é ser livre Embora nós o chamamos de Senhor Embora nós sejamos seus servos Nós aprendemos que quando nós nos tornamos servos de Deus Por meio da conversão Nós somos livres de tudo aquilo que realmente nos escravizava Porque servir a Deus é o conceito bíblico da verdadeira liberdade cristã O Senhor Jesus Cristo é o supremo libertador do mundo Ele mesmo disse que viera para proclamar a libertação aos cativos Lucas capítulo 4 verso 18 e 19 Citando Isaías capítulo 61 versículo 1 e 2 E ele diz em João capítulo 8 versículo 36 Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Libertar do que? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Do que realmente ele nos libertou? O Novo Testamento traz pelo menos três afirmações sobre isso O primeiro ele nos libertou da culpa A Bíblia sempre enfatizou as nossas responsabilidades como seres humanos E como as nossas falhas em deixarmos de cumpri-las na presença de Deus Somos mais que apenas pecadores Nós somos pecadores culpados na presença de Deus Nenhum conceito verdadeiro de liberdade pode ignorar Que a liberdade começa com o perdão dos pecados Porque o pecado nos escraviza E o pecado nos leva a tentar esconder de Deus Como Adão fez Quando Deus chamou Adão Depois de ele ter pecado A Bíblia diz que Adão teve medo de Deus E se escondeu no meio das árvores do jardim Por que que Adão se escondeu? Porque ele sentiu culpa Ele percebeu que ele tinha desobedecido a Deus E isso o escravizou no seu coração Então em primeiro lugar Deus nos liberta da culpa Da condenação que o pecado traz sobre nós Segundo, a Bíblia diz que ele nos libertou do nosso próprio ego Do nosso próprio egoísmo William Temple, um comentarista inglês Ele definiu o pecado como egocentrismo O que que é pecado? Pecado é você viver em torno de si mesmo O tempo todo Por que Adão pecou? Porque Adão escolheu ouvir o seu coração E não a vontade de Deus E quando Satanás diz para ele É certo que você não vai morrer Ele viu nisso uma autorização Para escolher fazer o que achasse melhor Nós aprendemos que pecado É quando nós decidimos fazer a nossa vontade E deixar a vontade de Deus A revelia para não obedecê-la O pecado é exatamente aquilo que nos leva A negar o amor a Deus Acima de todas as coisas E também o amor ao próximo Como nós amamos a nós mesmos O primeiro pecado foi exatamente a rejeição A submissão à palavra de Deus Para se fazer o que o coração desejava Olhou para o fruto Viu que o fruto era desejável para comer E comeu Nosso maior pecado é justamente querer satisfazer Aquilo que a Bíblia chama de carne Carne não é o corpo humano Com seus órgãos Veias, artérias, ossos E carne Carne é a nossa natureza humana Pecaminosa Em rebelião contra Deus Sempre que a Bíblia usa esse conceito De satisfazer a carne Ela está falando de satisfazer os apetites Os desejos do nosso coração Em detrimento da obediência À vontade de Deus Efésios capítulo 2, versículo 2 Diz que dentre as coisas das quais Deus nos libertou E das coisas às quais nós éramos escravizados Paulo diz em Efésios 2, 2 Que nós éramos escravos Das inclinações da nossa carne Pecaminosa Dos nossos desejos Os nossos desejos são mais fortes do que nós E eles nos escravizam E muitas vezes os nossos desejos não tem nada a ver Com relação a Deus Mas exatamente em opor-se à vontade de Deus Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Cristo nos libertou do medo O mundo vive em torno do medo O medo da doença O medo da velhice Eu me lembro de uma vez estar numa casa com um jovem De menos de 25 anos E não uma mulher, um rapaz Bonito, bem apessoado Jogador de futebol de salão E ele passando renil no rosto As mulheres sabem o que é renil Renil é aquele produto que você paga Passa para diminuir as rugas Rapaz, você não tem nem 25 anos É, pastor, mas eu tenho que prevenir, né? Que é estar com 80 anos com rostinho de 30, né? Só que embora você tenha um rostinho de 30 O corpo é de 80, viu? Vocês sabem o que eu quero dizer Então, medo da velhice Medo da morte Medo do luto Medo de ter de enfrentar o túmulo E não saber o que vem depois Medo do desconhecido Do oculto Da extinção pela bomba nuclear Ou pela bomba de hidrogênio Ou por qualquer outra bomba Que as pessoas inventem por aí Medo do assalto Na próxima esquina Medo de ficar sozinho De ser aquele que vai morrer por último Eu me lembro que Quando o melhor amigo de meu pai faleceu Num acidente, numa lancha Lá no Rio Araguaia Meu pai voltou pra casa Muito triste E disse Eu vou ser o próximo E meu pai ficou 35 anos Dizendo que ele ia ser o próximo E ele quase que foi o último De todos os amigos dele a morrer No dia em que ele morreu Tinha pouquíssimos dos amigos Com os quais ele convivia Presentes no seu sepultamento Ele não tinha ficado Ele não foi o próximo E quase que foi o último Da sua geração A falecer Medo É algo que nos Prende É algo que nos Inutiliza Muitas pessoas Não gostam De fazer nada Inclusive na igreja Porque tem medo Medo da crítica Medo de uma avaliação negativa Medo de que o outro Não goste Do que foi feito Não goste da cor Não goste do tamanho Não goste do local Onde as coisas foram colocadas E por causa do medo Nós deixamos de viver Com liberdade No meio Uns dos outros Medo do próximo Medo até mesmo Das próprias decisões Ah, eu não vou fazer isso Porque eu tenho medo Do que é que eu vou fazer Vai que eu erro a mão E o Senhor Jesus Veio nos libertar disso Porque a Bíblia diz Que o perfeito amor Lança fora o medo O medo Produz tormento Está escrito em 1 João capítulo 4 E a palavra Traduzida por tormento Ela poderia também Ser traduzida por castigo O medo do castigo O medo de que No dia do juízo Deus não deixe a gente Entrar pelo portão Embora muitas pessoas Não obedeçam a Deus Elas têm medo De Deus não salvá-las E é comum Pessoas no momento Em que estão enfrentando Doenças terríveis Ou estão no meio De um acidente Que pode lhe tirar a vida Elas têm medo E se voltam para Deus E se voltam para Deus Mas sem arrependimento Por outro lado Cristo é a nossa luz A Bíblia diz Ele é a nossa salvação Ele é a nossa fortaleza Diz o Salmo 27 O Senhor é a minha luz E a minha salvação O Senhor é a fortaleza Da minha vida A quem temerei Eu não tenho medo Porque Deus ilumina O meu caminho Eu não tenho medo Porque Deus É a minha salvação Eu não tenho medo Porque Deus É a fortaleza Que protege A minha alma Cristo morreu também Para nos libertar Do medo Agora a liberdade Que Cristo nos dá A liberdade cristã Não é somente Uma libertação Sem sentido E sem propósito A Bíblia fala De uma libertação Para Para a liberdade Foi que Cristo nos chamou Não tem sentido Falar em liberdade Sem objetivos Quem é livre É livre Para uma vida plena E significativa Por amor a Deus Por isso A Bíblia também diz Que Cristo nos libertou Para que nós pudéssemos Ser nós mesmos Sem os limites Que a escravidão Do pecado Coloca Sobre nós Deus é totalmente livre Mas no entanto É impossível Para Deus mentir E ser injusto Pois se assim O fizesse Ele não seria Deus Essas coisas São contrárias A sua natureza Perfeita Mentir Enganar Trapacear Quando a Bíblia diz Que faz Que Deus faz O que Ele quer Ela deixa claro Que a liberdade De Deus É limitada A esfera Do seu ser Deus não pode Fazer nada Contrário Ao seu ser Porque Ele é perfeito E é isso E é isso que causa Admiração em nós As perfeições Da santidade De Deus Ele nos libertou Para sermos Aqueles que Ele Projetou Para que nós Fossemos Então Ele chega Diante de Gideão Em Juízes 6 E Ele diz Vai nessa tua Força Homem valente E liberta Israel Dos Midianitas E Gideão Força Valente Eu sou Membro Da família Mais pobre De Israel A minha família É a menor De Israel E eu estou Aqui Arrumando O trigo No lagar Porque Na mó Não dá Morrendo de medo Dos Midianitas Mas Deus Olha para ele E diz Homem valente Deus havia projetado Aquele homem Para ser um homem Forte E líder No entanto Acovardado Pelo medo Ele estava Escondido Para que A sua comida Não fosse Roubada Então Deus Diz Vai Porque eu vou Com você E Ele foi E vieram 10 mil Pessoas Para acompanhá-lo E ainda assim Ele estava com medo Então Deus Vira para ele E diz Tem muita gente Desce lá no rio E põe esse pessoal Para beber água E veja como Que eles vão beber água Quem beber água De um jeito Separa para um lado Quem beber água De outro jeito Separa para o outro lado E aí Deus diz Quem bebeu água Desse jeito aqui É que vai E Ele foi contar Só tinha 300 Os outros 9.700 Foi tudo para casa E Deus disse Com esses 300 Você vai libertar Israel E Ele ainda Estava com medo Deus disse Mais uma vez Vai lá no acampamento Dos midianitas Esconde lá Através de uma árvore E fica escutando O que eles estão Conversando E aí dois soldados Conversavam Ó eu tive um pesadelo Essa noite Eu sonhei que tinha um pão Voando em cima do acampamento E esse pão rodava 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 E pum Em cima das nossas tendas E derrubava tudo E o outro disse É Deus vai matar Todo mundo aqui Vai ficar nenhum E Gideão Ouviu aquilo E foi o que aconteceu Com 300 homens Ele libertou Israel Como se fosse Um homem só O homem valente Não enxerga Que é valente Até que ele conheça Deus Essa é a verdade bíblica Assim Ele nos libertou Também para vivermos Para a glória de Deus Agora nós Com o amor de Deus Nos constrange Julgando nós isso Segundo a Coríntios 5,14 Um morreu por todos Para que todos Vivessem E esses que agora vivem Não vivem mais Para si mesmos Mas vivem Para aquele Que por eles Morreu E ressuscitou Para o Senhor Jesus Cristo Quem quiser salvar A sua vida Vai perdê-la Mas quem perder a vida Por causa dele Do Evangelho Vai salvá-la Então ele diz Isso é a liberdade cristã Conhecer esse Deus Estar com ele Andar com ele Servir a vontade dele Agora Paulo diz Que ele nos chamou Para a liberdade Mas ele não nos chamou Para dar ocasião A carne A liberdade cristã É a liberdade do pecado Mas não é liberdade Para pecar Nossa liberdade Nos permite Nos achegarmos a Deus E chamá-lo de pai Mas isso não quer dizer Que nos tornamos Filhos mimados E cheios de querer O nosso pai Continua sendo Deus justo Que se revelou Numa lei Também justa Que é santa E boa A Bíblia define A liberdade Sem limites Como licenciosidade Licenciosidade Não é liberdade Nenhuma Mas é um novo Tipo de terrível Escravidão A escravidão Da própria vontade O dicionário Da língua portuguesa Define licenciosidade Assim Licenciosidade É viver Sem regra Alguma Que se dá O direito De ter Demasiada Licença Que não respeita Qualquer limite Quando a Bíblia diz Que onde está O Espírito do Senhor Aí a liberdade Ela não está falando Da liberdade Para fazer Qualquer coisa Mas a liberdade Da condenação Para servir Amar E honrar A Deus E a sua palavra Dar a ocasião A carne Significa voltar A velha vida Sem Cristo Quando nós éramos Escravos De toda sorte De paixões E prazeres Paulo escreve isso Em Tito Capítulo 3 Versículo 3 Quando a sociedade Moderna Grita no carnaval A sua liberdade E proclama O amor livre A plenos pulmões Como nas paradas Gays E hoje aconteceu Uma aqui no centro De Goiânia Eles estão Proclamando A sua escravidão Ao pecado A força Do querer É simplesmente Ceder aos apetites Da nossa vontade Pecadora E pecaminosa Quem dá rédeas Soltas Quem solta As rédeas Pode não conseguir Controla-las Depois A liberdade Cristã É diferente Porque a liberdade Que nasceu Da cruz Entregar a vida A Cristo Significou Para nós Sermos também Crucificados Com Cristo E isso implica Conforme vai dizer O versículo 24 Do capítulo 5 De Gálatas Crucificar a carne Com as suas paixões E concupiscência E para quem não sabe A palavra concupiscência Ela quer dizer Simplesmente Um desejo Que não consegue Controlar Agora nós vivemos No Espírito O qual Se obedecermos Nos dará vitória Sobre a carne Andai no Espírito E jamais Satisfareis Aos desejos Incontroláveis Da carne Capítulo 5 Verso 16 E produzirá Em nós O fruto Que combina Exatamente Em domínio Próprio Gálatas 5 Verso 23 Então em primeiro lugar A palavra de Deus Diz que a liberdade Cristã Significa Não dar Ocasião A carne O argumento todo Eu repito Para os irmãos A liberdade Cristã Não é liberdade Para satisfazer A carne Em segundo lugar A liberdade Cristã Não é liberdade Para explorar O meu próximo Olha o verso 13 Ainda Para a liberdade Foste chamados Ou foste chamados A liberdade Porém não useis A liberdade Para dar ocasião A carne Sede antes Servos Uns Dos outros Liberdade Então Não é liberdade Para explorar O próximo Mas é liberdade Para servi-lo Por amar A Deus E a ele mesmo Versículo 13 E também O versículo 15 Paulo diz Antes Sejam servos O que significa Ser servo Ser servo É ter disponibilidade Não esperar Pagamento Não escolher O serviço Que vai fazer Não escolher A quem Servir Isso é ser servo E a palavra De Deus Diz que nós Experimentamos O melhor Da nossa liberdade Quando Voluntariamente Resolvemos Servir Liberdade Cristã É poder Aproximar De Deus Sem medo Mas também É servir Ao próximo Com amor As pessoas Elas são pessoas Elas não são coisas Não podemos Controlar E dispor E dispor E dispor Delas Quando não Nos servirem Mais Não são os outros Que devem Ou não Servir Para nós Mas somos nós Que lhes devemos Servir Por amor A Cristo Aprendendo A sacrificar O nosso bem Pelo seu bem E não O contrário A palavra De Deus Diz que Cristo Não veio Para ser servido Mas para Servir E dar A sua vida Em resgate Por muitos Mas a teologia De alguns cristãos É eu não Vim para servir Eu vim Para ser servido E isso Não combina Com Jesus É triste Muitas vezes Ter que gastar A maior parte Do meu tempo De pastorado Tentando convencer As pessoas De que é preciso Levar as coisas De Deus Para o mundo E não ficar Trazendo as coisas Do mundo Para dentro Da igreja Os irmãos Não sabem O quanto De tempo Eu gasto No púlpito No gabinete Nas conversas E nas mensagens De whatsapp Tentando convencer As pessoas Que aqui na igreja A gente tem que fazer Diferente Porque elas Querem nos convencer A fazer igual O que se faz Lá fora Então Eu quero cantar Na igreja O mesmo ritmo Que eu canto Lá fora Eu quero me vestir Na igreja Do mesmo jeito Que eu me visto Lá fora Eu quero Conduzir os meus Negócios No meio Do povo de Deus Do mesmo jeito Que as pessoas Conduzem os seus negócios Lá fora É o oposto A forma Como nós Vivemos o cristianismo No meio Da igreja É que deve ser Levado Para fora A honestidade A sinceridade A verdade O respeito A atenção O bom O bom Serviço E não O oposto Mas nós queremos Trazer para a igreja A música Lá de fora O ritmo Lá de fora As brincadeiras Lá de fora Os esportes Lá de fora Tudo Lá de fora E como Elas E como elas São feitas Nós queremos Trazer para dentro Da igreja A competição Que tem lá fora E nos esquecemos Que a principal Característica Da igreja Não é a competição É a cooperação Uma das pessoas Cristãs Que eu mais Admiro Nesta vida É o Tote Martins Tote Martins É membro Lá da primeira igreja Ele trabalha Com acampamentos E ele trabalha Muito com crianças Nos acampamentos E a gente então Contrata O seu ministério Para trabalhar Nos acampamentos E ele traz Jogos Para os acampamentos Mas os jogos Que ele traz Para os acampamentos São diferentes Do que nós Costumamos fazer Nós gostamos muito De jogos De competição Em que um grupo Vai vencer o outro Ele sempre traz Jogos de cooperação Em que um grupo Vai ajudar O outro A fazer melhor Então não tem competição Nas brincadeiras Que o Tote Inventa Para os acampamentos Tem cooperação É um ajudando O outro A conseguir fazer Para que no final Todos façam E aí Haja bombom Para dar para todo mundo Porque todo mundo Ganha no final E aí ele amarra Aquelas coisas Nas árvores E a gente tem que Arrumar um jeito De ajudar o outro A desamarrar Ele põe você Para subir Numa árvore E você vai ajudar O outro A subir Na árvore Sempre ajudando Cooperando Colocando A serviço Do outro O que você Sabe fazer Perde Nas competições Que ele cria Para a igreja Quem não coopera Quem prefere Fazer sozinho Ou quem não Se dispõe A ajudar O outro Para que a brincadeira Aconteça Isso é cristianismo Então nós precisamos Aprender uma forma De ajudar os outros E não de competir Com os outros A palavra de Deus Diz que o princípio De autoridade Da igreja É diferente Do princípio De autoridade No mundo No mundo As pessoas Governam Umas às outras Na igreja Nós ajudamos Uns aos outros É o que a palavra De Deus Diz que a gente Deve fazer Portanto A nossa liberdade Não é para Explorar o próximo A nossa liberdade É para ajudá-lo Servi-lo Cooperar com ele Para que ele Seja um cristão Melhor Para que ela Seja uma mulher Cristã Melhor Para Deus Porque ele diz Nós somos servos Uns Dos outros O serviço É recíproco Porque na verdade Todos somos servos Servos Senhor É apenas um Que é Cristo E ele então Diz que nós Somos servos Uns dos outros Pelo amor O amor Que nós não inventamos O amor Que nós aprendemos Com aquele Que nos amou Primeiro Nós temos Um modelo De amor O nosso modelo De amor É Jesus Cristo Não é a novela Das sete Das oito Das nove Não é o filme De Hollywood Ou de Bollywood É Jesus Ele é o nosso modelo Sempre E ele mostrou isso Naquela noite Em que ele foi traído Quando na hora da ceia Um pouco antes da ceia Ele pegou uma bacia Ele pegou uma toalha E ele se agachou E começou a lavar Os pés dos discípulos E ele lavou de todos Pedro não quis Achou que era Humilhação E ele disse Se você não deixar eu lavar Você não tem parte comigo E aí Pedro diz Então lava o pé Lava o rosto Lava o braço Lava tudo Mas ele lavou os pés Também de Judas Ele lavou os pés De quem o traiu E na igreja Às vezes Nós queremos escolher A quem servir Ah, eu não vou servir A irmã não Ela é muito arrogante Ela sempre impõe As coisas Ah, eu não vou servir O fulano não Ele é soberbo Ele acha que sabe Mais que a gente Ah, eu não vou servir O fulano não Ele é pobre Ele não tem onde Cair morto Ah, eu não vou servir O fulano não Ele tem tudo O que é que ele precisa E a gente fica Escolhendo a quem servir O Senhor Jesus Não escolheu Ele serviu a todos E terceiro e último lugar A liberdade cristã Não é liberdade Para ignorar a lei Olha o versículo 14 Porque toda a lei Se cumpre em um só preceito A saber Amarás o teu próximo Como a ti mesmo O Senhor Jesus disse Que são dois Os grandes preceitos da lei Amar a Deus E amar ao próximo Como a ti mesmo Nós devemos aprender A amar os outros Do mesmo jeito Que nós amamos Hoje na igreja Existe um psicologismo Que traz um raciocínio Falacioso Que diz assim Se eu não consigo Amar a mim Como é que eu vou amar O outro E tem um monte de gente aí Que não ama ninguém Porque acha que não ama A si mesmo o suficiente Ora Não é isso que a Bíblia ensina A Bíblia diz Que você deve amar o próximo Como você se ama Não é Como você acha Que deve ser amado Todos nós amamos A nós mesmos O nosso primeiro instinto É proteger A nós mesmos Então A palavra de Deus Diz que nós Devemos amar os outros Como nos amamos Você faz o melhor Para você Esse é o O modelo Que você deve Usar Na hora de servir O outro Não é Esse psicologismo Barato De autoajuda Que diz Que você nem se ama Direito Porque tem depressão Porque tem aquilo Porque tem aquilo Outro Porque tem ruga Porque não tem dente Porque não tem cabelo Aquela coisa toda Não Ame Porque você Já foi amado Por Deus Quando Paulo Fala sobre o fruto Do Espírito Santo Em Colossenses Nós vamos falar Em Gálatas Ele diz Olha Revestir-vos Como eleitos Santos E amados De Deus De todas Essas características Você deve Servir Porque você Já foi eleito Você já foi Santificado E você já Foi amado Por Deus Naquela cruz Assim A lei Resume O preceito Quando nós Amamos o próximo Nós não estamos Descumprindo a lei Nós estamos Cumprindo a lei Paulo disseram Alguns parágrafos Atrás Que Cristo nos libertou Da lei E agora Como que eu Livre da lei Eu cumpro a lei Porque aquilo Que nós fomos livres Da lei Foi da sua Condenação A lei mostrava Que nós somos Pecadores E que nós Não conseguimos Andar direito Com Deus E isso Nos escraviza Agora Paulo mostra Que por causa Da cruz A lei Que aponta O dedo Para o nosso Pecado Não nos Condena mais Porque nós Temos um Que cumpriu A lei Por nós E é nosso lugar Então nós Estamos livres Da condenação Da lei No seu ato De apontar O pecado E dizer Você não Consegue Mas uma vez Que nós vivemos Pelo amor Pelo amor Nós conseguimos Obedecer A lei Porque ela Não pesa Mais para Nossa salvação Eu não Preciso Dar conta Da lei Para ser salvo Eu já fui salvo De graça Agora Agora eu Obedeço A lei Por amor É isso Que Paulo Está dizendo Para nós Aqui Então A bíblia Diz No antigo Testamento Davi Diz Oh como Eu amo A tua Lei Eu tenho Prazer Na tua Lei Por que Que ele Tinha prazer Na lei Porque ele Via nela Um instrumento Para a sua Santificação E assim Que nós Olhamos Para a lei Guardar A lei Não implica Na observância Daqueles mandamentos De sacrificar Isso De tomar cuidado Com aquilo Ou com aquilo Outro Porque tudo isso Já está cumprido Em Cristo Basta você ler Hebreus 7 Hebreus 9 Hebreus 10 Para se convencer De que tudo isso Cerimonialmente Está cumprido Em Cristo Mas Calvino dizia Que é um terceiro Uso da lei Que é nos guiar Para a santidade Então quando Eu guardo A lei Para cuidar Bem do outro Para cumprir A vontade De Deus E o faço Por gratidão Eu posso Ter prazer Nessa lei E não foi Dessa lei Que o Espírito Nos libertou Ele nos libertou Da lei Enquanto aquela Que aponta O dedo Para o nosso pecado Isso a lei Não faz mais Deixa eu terminar Porque eu já Falei bastante Abrindo Essas séries Positivas Sobre a regra Do Espírito Eu quero te desafiar A entender Três coisas Primeiro Aceite esse desafio Para entendermos A regra Do Espírito Nós precisaremos Redefinir O nosso conceito De liberdade De acordo Com as escrituras Nós não Fomos livres Por Cristo Para fazer O que achamos Que devemos Ou podemos Fazer Mas para Vivemos Para Deus Deus Por meio De Cristo Nos libertou Do império Das trevas E nos transportou Para O reino Do filho Do seu amor Nós não somos Governados Pelas trevas Mas nós somos Governados Pelo reino Do filho Do seu amor Entenda isso Para que você Possa entender O que o Espírito Quer dizer Quando ele Exige de você Santidade Segundo A liberdade Cristã Verdadeira Se expressa No domínio Próprio No amor Ao próximo E na obediência A lei E não naquela Vontade De fazer O que o coração Deseja Domínio próprio Que também É fruto Do Espírito Você vai ver Isso Capítulo 5 Versículo 23 É o sinal visível De uma vida Equilibrada Nunca como hoje Nós temos precisado De pessoas Equilibradas Que vivam O evangelho Sem exageros Sem aberrações Mas Viva uma vida Moderada Equilibrada Serena Na presença De Deus E das pessoas Como é bom Estar perto De uma pessoa Sensata Lúcida Serena Isso ajuda Isso não Atrapalha E terceiro É imperativo Para os cristãos Viverem a sua liberdade Em equilíbrio Ou seja Não cair Nem na escravidão E nem na licenciosidade Em Efésios Capítulo 5 Versículo 18 A 21 Paulo diz Que ser cheios Do Espírito Não é Ser como Uma pessoa Embriagada Não é Estar embriagado Do Espírito Porque quem É cheio Do Espírito É exatamente Uma pessoa Sóbria Quanto mais Cheio Do Espírito Você for Mais Sóbrio Você será Agora nós Vivemos aí No meio De várias Igrejas Que ensinam Que ser cheio Do Espírito Santo É perder A razão É se entregar A bajulação A apulação E ao barulho Mas essas mesmas pessoas Quando tendem De enfrentar A dor A limitação O aperto Até mesmo A perseguição Elas não conseguem Perseverar Mas quem é Cheio do Espírito Persevera Porque é sensato É lúcido É calmo É temperante É sereno E aprende A controlar Os seus desejos Para servir A Deus E ao próximo Ser cheios Do Espírito É ser sóbrios E não bêbados E eu termino Dizendo o seguinte O convite Que eu lhes faço É que aceitemos O desafio De entrar Nessa dinâmica Da regra Do Espírito Afim de que ele Nos conduza Livremente Na caminhada Cristã E assim Vivamos Para a glória De Deus Até que Cristo Volte E depois Eternamente Leia Gálatas 5 Medite sobre isso E venha Para os cultos Para ouvir O que significa Andar dentro Da regra Do Espírito